Entrei pra matar, eu não brinco em serviço Viver essa vida tá virando vício A minha meta é muito mais que isso Tropa toda bem e nós ficando rico A falsa fama pensar que me engana Não tô ligando, quero fazer grana Não quero mais os meus manos na lama Só whisky e copão no fim de semana Mano, eu não vou esplanar Bota no brilho sem se cash Saca só se for gastar Perdi a conta com o tanto de rex Mano, acende um balão Depois aperta mais um Whisky derramei no copão Que hoje é só gente comum Hey, my baby boy Give her a treat with smoke in that boat You better be breakin' That nigga gon' be ready, a bird A fuckin' black horse ain't got in how to work I'm ready, my nigga Laubana, we ballin' the city Gonna surf a lil' dark, a lil' dirt My bitch is already on me on two thirds So deep in that pussy My eyes ain't got flirt Small circle bitches Yo, J's my neck I got that rat Just froze my chain E.B's no rat Yo pussy wack You feel like the internet Won't change Chains ain't wanna I feel like I'm a nigga No wanna Baby, breakin' with the door And sellin' Switchin' lane Disney gon' do better Slime chegando, só toque de gang no jet Toque de gang no jet Meu copo tá roxo Tem lean, mole, percocete Lin, lean, lean, walk Saindo na rua Já bati de frente com flash Flash, flash, flash Eu vou ficar rico e só menos de idade Tenho 17 Tudo mudando, não vou me perder Posso chegando, foda-se vocês Só to preocupado com o final do mês Vou tomar a cena, agora é minha vez Toda a inveja querendo sugar Todas as beats querendo me ter Tudo do caro vou poder comprar Agora o game vai virar de vez Baby, no rumors Luriki clappin' and garris is cooler Lisa that jetless, I keep you on shivers Pull all inside, I got your pussy fuller Bottle that diamonds, I bet pussy walk Drip in that pussy, she can't sit and die Baby, she ligand is this jamaya I got the part of God, baby, la shubha cimax Parada darmaz a bisse pen wall Drip in that pussy, she can't sit and die Baby, she ligand is this jamaya I got the part of God, baby, la shubha cimax